Fala mais querido, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus E hoje estou de volta com vocês para mais um vídeo de CarMation Simulator Estou com duas latas véias aqui no nosso barracão, na nossa oficina Pra gente dar um talentinho nesses carros Galera, tô com 13 mil em dinheiro ainda, não é o suficiente pra mim tá conseguindo comprar carro ou algo do tipo Mas esse aqui tá feio, vai ser o primeiro que eu já vou tá pegando pra tá mexendo, tá? Carro não dá partida, peça não encontrada, ok É, repare todos os problemas no motor, ok É, de ficar molas do carro e barulhento, isso aqui é o escapamento, né? É o escapamento, tá Carro não dá partida, deixa eu ver qual que é a questão de mínimo de peça Tudo que for mínimo de 30% é pra trocar, isso aqui não vai tá 34%, então já devolve Ele não vai querer que troque isso aí, pode ter certeza, tá galera? Dá uma conferida aqui rapidão, bateria tá como? Bateria tá legal? Bateria? Passa pra remover, beleza Bateria 33%, tá ok também Bomba de combustível lá tá ok, ou seja, o carro não tá dando partida Vocês tão vendo que o motor tá bem zoado Então vamos pra parte do motor, né galera? Vamos abrir aqui, vamos tirar o filtro, né? Vamos ver como tá o carburador desse carro O carburador também tá legal Vamos desmontar aqui São carburador duplo, meu amigo Isso aqui é um V8, velho Cê tá doido? Carro bonito de motor, né? Mais um desleixo do dono aí, né? Um desleixo do dono Vamos desmontar isso aqui Já pra ver se a gente consegue localizar os defeitos aqui, tá galera? As peças, tudo aqui, tá? O carro não tá dando partida, velho Então a gente tem que tentar descobrir o que tá acontecendo aqui Eu vou nas velas, já já Assim que eu tirar essas tampas aqui E ver que todos os balancinhos, o negócio aqui tá tudo ok Só quero abrir a tampa pra saber Se realmente tá de acordo, tá? É, vai tá Ó, 1% Tirei uma peça ruim ali, hein? Tirei uma peça ruim ali Tirei todos os cabos agora Vamos tirar todas as velas 40% Cara A situação aqui tá bem caótica, galera Bem caótica mesmo Mas o cara não vai querer que muda, né? É o que tiver a menos de 30 Ou seja, as peças que nós tá retirando ali Ó, essa aqui é menos, hein? 7% Já achei o defeito da partida, tá galera? O defeito da partida já foi encontrado, tá? Então vamos lá Reparar peças do motor também, né? Ah, esse eu não encontrei ainda, ó Tampa, tal Não encontrei ainda, galera É, meus amigos Tô lascado Esse carro vai me dar muita dor de cabeça Vamos desmontar esse camarada aqui Rapidinho Vamos perder muito tempo, não Já joga um sprayzinho ali Boa Deixa eu ver como tá a situação aqui As varetas também tá ok Tirei Tirei Tirando aqui Caramba Vou dar uma conferida ali também Na bomba de combustível, tá galera? Eu não sei como que tá os pistões dele, tá? Mas como que eu vou ter que arrumar Algumas partes do motor Creio que Já algumas coisas ali já estão aparecendo E uma delas vai ser trocar o óleo, né? Vamos lá Vamos pegar aqui Coloquei ele em qual? Ali mesmo? É isso mesmo O óleo tava bom Tem que dar um óleo de graça pro cara Né mesmo? Tem que dar um óleo de graça pra ele Tá, ainda bem que eu consigo arrancar a tampa do cáter Sem tirar o agregado ali, né? Se tirar o agregado tá lascado, mano Joga um sprayzinho aqui Daqui de baixo eu consigo ver Se tem peça zoada E tem, cara Os pistões tão tudo ferrado, família Já achei o defeito Agora é só retirar tudo pra consertar Tá, creio que aqui na parte de baixo Já retirei tudo Agora vamos na parte de cima Cara, isso aqui que é o chato Porque a gente tem que retirar todos os... Né? Os... Como que é o nome disso aqui? Balancinha E tirar todas as varetas E por aí vai Aí vocês tão vendo O trabalhão que o mecânico vai ter aqui, né? Então vamos retirar todos os balancinhos Dos dois lados juntamente com a vareta Pra depois a gente tá removendo a parte do cabeçote Tá, galera Já retirei todos os balancinhos aqui Legal Vamos retirar agora O cabeçote, seu menino Pra arrancar aquela meiuca ali Eu vou precisar esgotar O óleo da direção Será, cara? Vamos ver Acho que não vai ter necessidade não, tá? Beleza Ó, os pistões ferrados já Já temos acesso Ah, não vai precisar mexer no broco do motor, não Tô de bola Não vou precisar retirar o óleo, não Cuidado Agora é só tirar esse outro aqui, tá bem? Tem dois parafusos complicados aqui, meu amigo, ó Cadê a parafusadeira? Pelo jeito ele só tá na catraca, né? Ele só tá na catraca Dá pra ele escutar pelo barulhinho Mas vamos lá Vamos tirar o outro cabeçote Já tirei os... Os... Os coletor de escape dos dois lados E eu acho que o problema aqui Que o cara vai pedir pra arrumar mesmo Só a questão dos pistões Vamos ver como que ficou a lista? Tá, peça ainda não encontrada Mas aqui a gente já encontrou tudo Tá, peça não encontrada O carro não pega na partida A gente já vai encontrar logo, logo Tá, isso aqui é difícil de controlar o carro Direção, suspensão, tá meio ruim Batida... Barulho de batidas proveniente de suspensão Tá, beleza Você é mecânico agora, né? Você é mecânico? Você é mecânico? Vamos tirar esse cara aqui também Já marquei todas as peças aqui Tem que ser retirada Tá, e agora, cara Vamos dar uma olhada lá na bomba Pra ver como que tá Rapidinho Vamos tirar ela aqui 42% Não tá ruim Né? Ela não tá ruim Pode ficar melhor? Pode... Eu vou dar um agrado Pra esse cliente aqui Vamos deixar melhor, tá? Agora vamos tentar localizar Essa falha do motor aí, cara Porque que não tá pegando na partida Tá, vamos ver como que tá O motor de arranque do carro Tá mais ou menos Vamos ver Tá legal Tá bacaninha Não tá tão ruim O motor de partida Beleza Vamos deixar ele no local Tá E, rapaz Tá complicado, hein? Bom, vamos dar uma conferida Aqui agora, galera Na questão dos fusíveis Né? Ver se tá tudo ok E o carro não tá pegando na partida Ou seja Tá fartando alguma coisa Tá estranho Vamos tirar tudo Até a gente ver se acha A peça com defeito Aqui, ó 19% Acabei de achar Tá, essa aqui não sai Mas essa aqui sai Eu acho que eu localizei A peça agora Deixa eu ver Aí, ó Esse cara aqui Que tá com defeito Até as outras A gente coloca de volta Pronto Aí vai ficar faltando Só comprar esse camarada aí E as peças que eu não for fazer troca Eu vou devolvendo E agora vamos pra parte de suspensão Pra comprar tudo de uma vez E fechar o carro de uma vez só Tá, galera? Então vamos lá Agora vamos começar aqui A parte de suspensão A parte de baixo Tá feia a situação Descarra aqui, galera Tá horrível Merece muito o like de vocês, hein? Mas bora lá Já, já, galera Eu já vou partir Pros ferro velho Já pra gente colocar Uns mods aqui já E fazer uns carros Realmente brasileiros aí, tá? Aí vai ficar bacana pra caramba Tá, aqui é problema de suspensão Esse cara aqui Eu já sei que eu vou trocar Beleza Ele tá ruim Cara, direção Pra mim tirar esse cara aí Eu vou precisar tirar o óleo lá, galera Senão vai vazar Deixa eu ver Tá, vou tirar o outro lado Acho que não vai ser necessário Tá, agora eu vou tirar aqui, ó Caixa de direção É, não deu a pontuação lá, não E essa direção Essa suspensão aqui, ó Tá bem zoada também É visível que tá ruim Tá Deixa eu ver do lado de cá Como que tá essa outra suspensão Vou tirar ela pra ver, tá, galera? Beleza Deixa eu ver aqui A parte de trás Como que tá mais ou menos Cara, olhando a olho nu aqui atrás Tá bacana Aqui atrás não tá ruim não, tá? Pelo que ele quer que troque Aqui atrás tá Show de bola Beleza Já vamos marcar todas as peças aqui, ó Peça não encontrada Tá difícil de controlar o carro Mas eu acho que se eu desmontar esse cara aqui Eu vou conseguir achar as peças, tá? Então vamos lá Vamos desmontar Vou desmontar os dois, tá, família? Bora lá 28% Vou localizar a peça aqui agora, ó Um dos defeitos, né? É, não foi nenhum dos defeitos Então não é isso Tá, tirei todos os casquilhos aqui Uma coisa que eu vou fazer É tirar a barra estabilizadora, tá? Que é essa barra aqui, ó Barra estabilizadora Também não tá zoada Cara, acho que eu posso Não vai ter necessidade Vou desmontar esse outro aqui, ó Não encontrei o defeito ainda Deve estar em alguma bucha por aqui Não é possível, cara Também não, família Ih, rapaz, hein? Dezedou, hein? Ah, uma das peças eu acabei de encontrar Beleza, mais uma das peças, né? Vamos ver se a outra não tá por aqui Rolamento ali Rolamento do meu também tá bem zoado, galera Então acabei de encontrar um dos defeitos Rolamento Falta só mais uma peça E provavelmente, cara Deve ser na parte dianteira mesmo Não vai ser na parte traseira, tá? Acho bem difícil que seja aqui Vamos ver se a gente encontra outra peça Provavelmente é dianteira mesmo, tá, galera? Só dianteira Ah, nada ainda Não localizei Tá, tá difícil, hein, cara? Será que vai ter que mexer na parte traseira também, família? Cara, lá na frente eu não encontrei Se for por aqui Vai ser uma dessas duas peças aqui, cara Tá bem feinha, achei Achei, filho Achei Essas duas aqui mesmo Acho que aqui a gente resolveu, hein, galera? Era só esses dois mesmo Partiu? Vamos pra bancada Vamos ver se a gente consegue Arrumar logo A maioria dessas peças aí Tá? Até algumas pra dar de agrado a ele, né, galera? É, não vai ser todas Cara, que tiver abaixo de 20 A gente não vai Ao caso de 22 A gente não vai conseguir arrumar, né? É, a maioria das outras peças Ao caso de tudo que ele pagou pra consertar Vou dar de presente pra ele Só o lance da bomba de combustível O combustível dele já ficou mais zero agora Vou ajudar ele também na questão, né? Aqui, 62% já vai dar uma melhorada Beleza Eu gasto um dinheirinho com isso, tá, galera? Mas é pra agradar o cliente, né? O cliente Ó, esse aqui tá Tá feinho Tá? Vamos dar um grau nesse outro aqui também Deixa eu ver Esses blocos aqui também Pra ficar um motor mais, né? Mais cringe Mais top Vamos ver aqui O que mais que eu posso estar mexendo Esse aqui, ó Boa O cubo O que mais? Tá, 62% Gastando uma graninha aqui Mas acho que eu vou ser bem Certificado, né? Ó, esse aqui também tá meio ruim Vamos dar um talento Essas pinças aqui, galera Ó, 30% Isso aqui é o que vai segurar ali Os pistões, né? Vamos dar um pratinho aqui também Cara, a tampa do cabeçote Tava bem zoada Vamos dar um grau aqui também Vamos dar um grau nesse também Rafael, mas isso aí O cara não pediu pra trocar Vamos dar um grauzinho pro cara, né, família? Ou não pode? Todo cliente gosta de ser bem tratado Isso aqui nós temos que fazer Virar freguês nosso aqui, cara Né? Tampa do kart tá mais ou menos 40% Cara, eu acho que aqui já tá de boa, tá? Vamos ver aqui agora a questão Eu vou colocar pra limpar esses caras aqui também Pra ele E... Acho que não vai ter muito o que se fazer mesmo não A não ser comprar As peças que de fato estão quebradas, tá, galera? Tudo que tiver abaixo de 30% É pra gente tá trocando Ou seja Até aqui Até aqui Que é o caso Os discos dele vão ficar zero Pronto, galera Já terminei aqui a parte de disco, né? Ou seja, os discos dele já ficaram zero E aqui vamos colocar o restante tudo Em nossa lista de compra E vamos comprar as peças Pra esse carro Tá, galera Todas as peças do carro aqui Já foram compradas Então agora chegou a hora De fazer a parte da montagem Olha, rapaz Cara, deu muita sorte, hein? Ganhou muita peça nova, né, cara? Mas tá bom Vai virar cliente, mano Vai virar cliente Ele vai voltar aqui sempre Ou não, né? Tem um tipo de gente Que não dá muito valor Nos presentinhos Que ele ganha do mecânico, não É Né mesmo? Colocar aqui Beleza Olha como que já ficou zero, cara A segurança da família dele Agora ficou 100%, né? O rolamento vai ali Tá, eu não montei nenhum dos itens Tá certo Olha como que ficou zero Olha Novo 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 Ficou novo Você não tá entendendo Ficou novinho, tá, galera? O disco dele Ele pagou pra isso? Não Aí eu arrumei Olha como ficou zerado É hora de conseguir também Consertar Pastilho de Freio Será que dá? Não, pastilho de Freio Não tem como consertar, né, velho? Eu acho que não, né? Vamos lá Vamos terminar esse aqui Esse aqui vai do lado de lá Que é o que tem que fazer a troca Beleza Agora vamos fazer a montagem do outro Fechou Fechou O novo vai do lado de lá, tá, galera? Então Eu vou montar o lado de cá Depois a gente monta o lado de lá Então aqui, ó Esse aqui Já vai Não é o novo É esse aqui Esse aqui vai aqui Fechou Ó, barra estabilizadora também É nova? Não, cara Não tem aqui pra trocar, né? Não tinha como consertar ela também Não apareceu ali pra consertar Então Essa aqui não vai ter como dar um agrado pra ele Montar aqui tudinho, galera Deixar no jeitinho que tava, tá? Colocar a barra de direção no lugar já Beleza Nova Vai colocar essas outras peças Esse outro cara aqui Beleza E esse vai novo, né? Agora vamos colocar também já as butas, né? A do lado de lá já também Beleza Coloca aquela ali também Vai ficar faltando só as rodas E esse outro aqui Senão a gente acaba esquecendo, pessoal Então já é bom fazer logo o serviço todo aí Agora vamos montar essa parte aqui Do lado de lá ficou só fartando a roda mesmo Esse cara aqui também O zero, né? Diga-se de passagem Coloca o rolamento ali dentro Desfrei do cara Ficou novo, mano Tem que a gente ter uma máquina de recuperar ali Dá pra gente ganhar uma grana boa com isso aí? Dá, galera Mas de vez em quando Dá pra fazer um agrado, né? Dá pra... Porque, cara, você vai ganhar praticamente 100% Você fazendo isso, né? Ao invés de comprar um novo Você vai lá e restaura Vai ficar zero, 100% Você ganha o dinheiro Que era pra ser da loja Vamos fazer assim Aqui Montar toda a suspensão Agora vamos colocar Suspensão nova Colocado Agora coloca só a biela Pronto Aqui tá ok, né? Coloca essa tampinha Colocar a roda E fechou, galera E ainda falta a parte traseira ali Colocar os grampos, né? Pronto, galera Agora só falta colocar o grampo aqui Pra gente colocar o papel no bolso, né? Aí você já sabe Terminou o papel no bolso, meus amigos Colocar os grampos zero aqui Caraca, foi rápido essa parafusada aí, hein? Tá doido, meu Cadê? Cadê? Aqui concluímos, galera Agora só faltou a questão de parte de motor E é isso que eu vou fazer Será que eu já posso fazer alguns procedimentos por aqui embaixo? Não Tem que colocar os pistões novos Tudo aqui em cima, tá? Eu comprei o pistão Nem prestei atenção em ter comprado o pistão Mas provavelmente sim, tá, família? Comprei o pistão Não foi necessário comprar pistão? Não, né? Tá, deixa eu ver Onde que vai um novo desse Que ele vai pedir uma... Ali, ó Foi aqui Esse que vai pedir só A biela nova, né? Pronto O restante vai do jeito que tá mesmo Cara, um monte de vaca, né, velho? Vou dar um ano pra esse carro dele parar, não, velho? Não é querer jogar praga, não Mas tá feio Vocês tão vendo aí Tá feio Não tem condição, né? Não tem condição alguma Desse carro rodar, bicho Para lá Uma vela só Carro é do cara, Rafael É isso Carro é do cara Ó o cabeçote dele Como que ficou restaurado Ih, família Esse aqui foi o último que eu fiz Tá? Assim, na faixa Pra poder dar um agrado Agora, quando eu fizer Eu vou fazer preço de novo, tá, família? Que eu vou restaurar Pra ficar novinho, tá? Olha aí como que já ficou o coletor também Música da balada, meu Ó Você tá doido? Vamos colocar isso aqui A vela nova vai aqui Uma vela só Que o cara pediu pra trocar As outras vai tudo velha, tá? Isso mesmo Tudo velha Será que o cara é um monte de vaca? Hum Tá, já coloquei a outra parte Agora falta colocar as varetas Esse aqui também ele pediu pra colocar novo Será, família? Provavelmente, né? Deixa eu ver É na novo também? Coletor É, coletor era Agora falta colocar os balancinhos As varetas Tá, é isso Tá quase terminando o trampo aqui, galera Vamos lá As varetas novas vai ser aqui, né? Uma vai ser aqui Vamos colocar no lugar já Pra não ter erro, tá? E as outras duas é aqui, né? Essa primeira Beleza Coloca a segunda É a velinha Aqui a gente já coloca a outra Beleza E aqui vai a nova, ó É isso Tá feito com o cliente Que é Vamos concluir agora tudo isso aqui, meu amigo Colocar um por um isso aqui Dá um trabalho Mas dá um trabalho Que vocês não tem noção, né? Vamos ver aqui Tem gente ainda que fala Nossa, o vídeo ficou curto Não, meu jovem Ficou não Não, pera, pera Isso aqui tem que ver onde vai os novos, tá, galera? Tem novo pra colocar aqui também Em algum lugar Vamos ver aqui Na verdade, os balancinhos eu comprei à toa, né? Não tinha nenhum pra colocar novo, não Então não vou colocar, não Vai esses aqui mesmo Né? Não, tira esse Você não vai novo pra ele, não O novo vai ficar aí Uma hora eu uso O cara é mão de vaca demais, moço Tá doido? Vai ser mão de vaca assim pra lá Seu menino Tá noido É, vai desse jeito Eu também Você, né, velho? Vou dar peça nova pra ninguém A restaurada, tudo bem Mas essa aqui eu paguei por ela, né, pessoal? Ainda tem condição, né? Acho que tem uma das tampas Que é nova Que é a do lado de lá São duas tampas, velho Cadê a outra tampa? Ih, rapaz Será que eu perdi a outra tampa, galera? Cara, eu acho que eu perdi uma das tampas, hein, galera? E era pra colocar um balacinho, sim, tá? Só um novo que era pra colocar Eu acho que eu já coloquei, né? Só não sei se eu coloquei no lugar certo Balancinho Tá tudo ok Agora, rotor de inscrição Que é esse cara aqui Então vamos colocar ele aqui já Pecinha nova Pronto Cara, eu não vou ter as duas tampas, cara Do rolê aqui, uai O que que eu fiz? Ah, as duas tá nova? É que uma restaurei a outra Entendi, uai Agora sim Olha como o motor já ficou mais bonito A hora que eu comprar meu carro no ferro velho Eu vou deixar as peças tudo zeradas, velho Vou deixar o ponto chegar desse jeito não Até o carburador do cara Eu mandei dar um grau, entendeu? Tô ligado que pra dar um grauzinho Num carburador aí Não sai por menos de 500 contas hoje em dia Ó, vamos colocar aqui a elétrica Vamos colocar o filtro de volta E vamos colocar a tampa aqui Que eu também vi um grauzinho nela Porque, olha Isso aqui é o coração do motor, cara Se não tiver bonito Nem vira, né? Aqui eu não tô devendo mais nada Deixa eu ver como que tá aqui, ó Não, essa peça ainda eu não coloquei Mas aqui eu já terminei tudo Então essa peça eu só vou aqui na caixa elétrica Cadê a caixa elétrica? Aqui, ó Caixa de fusíveis, né? Caixa elétrica Tá, vamos colocar a pecinha nova Vamos colocar a tampa também Que eu dei uma reformadinha nela Ficou no grale E é isso, galera Aqui essa parte terminamos, né? Não temos mais nada pra fazer com esse carro Só colocar o óleo, né? Na verdade, né? Ó o óleo nele Ah, tem que fechar a parte de baixo, galera Colocar o cáter Colocar os pinos Tudo certinho lá embaixo, né? Senão não vai, né, meus amigos? Como que a gente quer entregar um carro assim? Olha que ridículo Pronto Última peça Agora é só colocar a tampa do cáter É isso Colocar o óleo E tá pronto, galera Tinha 13 mil E uns quebrados Quando eu iniciei O projeto desse carro aqui Vamos ver o quanto que eu vou ganhar Com esse carro Ainda tem aquele outro lado Outro lado Mas eu vou fazer muita coisa em off Vou levantar o level 100% em off E a partir do próximo episódio Os carros vão vir direto do ferro velho Tá, família? Tá? Então assim A gente já fez todo o progresso aqui A única coisa que a gente tem que fazer agora É subir de level E ganhar uma grana Bordei no ferro velho E começaram a fazer os nossos próprios projetos Tá Aqui só tem uma coisa Senão a gente não consegue entregar o carro Que é esses grampos aqui, ó Até isso Eu fiz questão de arrumar pra ele, cara Estão vendo? Estão vendo como que o mecânico aqui é bonzinho? Não tem noção disso não, né? Será que tá tudo certo? Será que tá tudo pronto pra gente entregar? Ah, aqui, ó Tá fartando o cara aqui, véi A correia que a gente tinha tirado E mais esse aqui Eu arrumei também Dei um grauzinho Tava bem feio, né? Pronto Agora sim, galera Tá, depois disso aqui Será que tá faltando mais alguma coisa? Vamos dar um confere Não, eu não consigo mexer Se ele não tiver na rampa, né? Não, aliás eu consigo Só que eu tenho que fazer isso aqui, ó Ir lá no negócio Pra vir aqui e colocar A bomba de combustível Que tá fartando É isso Até a bomba ficou zero Pra que eu arrumei também Eu arrumei Vamos ver se tá faltando alguma coisa no carro Pra gente poder finalizar Não Dois mil e pouco Ganhei praticamente Dois mil Mil e uns quebrado Por esse serviço Não foi lá Grande essas coisas Grandes coisas, né? Aqui não tem nada Que eu consiga arrumar, família Se eu conseguisse arrumar essas peças aqui Eu poderia tirar bom proveito disso aí, né? Mas infelizmente Com esses levels aqui Eu não consigo arrumar nada Então o negócio É só vender tudo E esvaziar o bolso Pronto Ainda ganhei mão de dinheirinho Com isso aí, tá? Conseguimos finalizar Mais um carro E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui eu vou fazer em off E vou levantar uma grana Boa em off também Pra gente ganhar uns levelzinhos E fechar tudo isso aqui Pra no próximo episódio A gente já ir direto pro ferro velho E comprar nossas latas velhas Fechou? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha e se inscrevam E você que já é inscrito no canal Ativa o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais Tchau Tchau